Eu sou a Abelha Kerr, eu sempre vou vencer. Kerr, 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 somos um enxame, nós nunca teremos fim. Eu sou a Abelha Kerr, eu sempre vou vencer. Eu sou a Abelha Kerr, eu sempre vou vencer. Eu sou a Abelha Kerr, eu sempre vou vencer. Eu sou a Abelha Kerr, eu sempre vou vencer. Eu sou a Abelha Kerr, eu sempre vou vencer. Eu sou a Abelha Kerr, eu sempre vou vencer. Toma um enxame, nós nunca teremos fim. Kerr, 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 Kerr. Toma um enxame, nós nunca teremos fim. Tchau. 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 Tchau.